Bom, meu bando novo já limpou e agora eu vou tirar a minha maquiagem pra mostrar pra vocês que quando a gente se maquiagem, depois a gente tem que tirar. Eu uso um produto, eu não falei, é da Davane, é um desmaquilante e poroso, cuidado facial. Eu uso esse produto pra remover a maquiagem tanto do rosto quanto dos olhos. Eu uso com algodão. Ele é meio líquido, depois a gente faz uma melecona. Porque eu vejo o pessoal fazendo vídeo de maquiagem, mas ninguém tira maquiagem. Então vamos lá. Eu não fiz o vídeo da maquiagem pra vocês agora, mas eu vou fazer a meia de tarde. Essa mesma maquiagem. E a maquiagem que eu usei no Natal. Eu uso um algodão pra tirar toda a parte de pó. Base, um único algodão. Ele remove toda a maquiagem, dá pra ver? Agora eu uso um outro algodão só pra tirar as dos olhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu optei por uma maquiagem prata, com o óleo neon e o branquinho pra levantar os olhos, então não tem necessidade de tanto algodão. Então tá saindo logo na primeira. Mas às vezes, com a maquiagem escura, preta, tem que passar várias vezes, assim, vários algodões pra remover. Depois que eu passo esse desmaquilante da Vene, eu uso um produto que chama leite de colônia, que eu uso é toque de carinho, é o azul. É um produto antigo, bem antigo, da época da minha mãe. Ele ajuda o desmaquilante, ele remove, mas ele não desobstrui totalmente o pó. Ah, esse produto, antes de usar, tem que dar uma agitadinha ali. Vende em qualquer drogaria, esse é de 100ml, só que tem até de 250, 400ml, custa em torno de 4, 5, 6 reais, não é caro não. É um produto que existe no mercado há mais de 20 anos, já vem da minha mãe, da minha avó. Ele dá uma leve agitinha, mas ele não tem problema de alergia, não. Eu uso ele, porque mesmo usando o desmaquilante, ainda fica uma maquiagem, um pouco de maquiagem no rosto. O desmaquilante não tira tudo. Esse tira. Dá pra ver que ainda tem base, pó no rosto. Esse tira. Ah, gente, só que eu não recomendo passar esse no olho, não. Ele conta em álcool, vai arder. Ah, e não esquecendo do pescoço, que também foi maquiado, como eu botei naquele outro vídeo pra vocês. Ó, aí você pega tudo. Gente, não repara nada, eu fiz uma subidinha, porque eu tenho a maquiagem do banheiro. Não, tô no meu lugar de maquiagem. Aí, você pode usar um sabonete, eu não tá aqui, eu uso um sabonete da Johnson também. Pô, vou clicar, as poucas águas, assim, ó. Lava o rosto com um sabonete. Eu uso um sabonete da Johnson. Que eu tenho a hora dele, agora, pra mostrar o que ela fez. Aí, depois que você remover toda a maquiagem, eu uso um creme, ótimo, da Johnson, da Clear Clear, que é arte acne. Maravilhoso. Custou uns 18, 20 reais, inclusive esse meu tá acabando, preciso comprar outro. Ótimo pra acne. Pra quê? Pra dar uma hidratada na pele, né? Maquiagem, só. Uso sempre. É que eu tenho um problema, claro, de alergia, então eu acabo ficando com essas marquinhas no rosto. Super tiroso, super gostoso, deixa a pele maravilhosa. Bom, essa foi minha dica de como eu remover uma maquiagem com os produtos que eu uso sempre. Que são produtos que não me dão alergia. E assim que eu postar o vídeo, eu coloco a relação dos produtos com os nomes fabricantes dos produtos corretamente. Beijo. Bom amor pra todo mundo. Espero que 2014 seja bem maravilhoso. Beijo.